A defesa vem sendo uma prioridade nos reforços dos times de futebol daqui da Paraíba. Na semana passada nós já havíamos noticiado que o 13 havia contratado o zagueiro Renan de Liga. Dessa vez foi o Campinense e o Serra Branca que também reforçaram o seu setor defensivo. A raposa acertou com o zagueiro Ítalo, de 36 anos. Ele estava defendendo o Asa de Arapiraca e já passou pelo futebol paraibano no ano passado, quando vestiu as cores do Nacional de Patos na disputa da Série D. Além disso, Ítalo também já atuou pelo Murici de Alagoas, pelo Pesqueira de Pernambuco, Cascavel do Paraná, Marela de São Paulo, Prepaulistano do Sergipe, Metropolitano de Santa Catarina, entre outros clubes. Essa é a 11ª contratação do Campinense para a próxima temporada. O Serra Branca, por sua vez, anunciou a chegada do zagueiro Paulo Fales, de 25 anos. Ele iniciou a carreira passando pelas categorias de base do Atlético Paranaense e do Paraná, e subiu para o profissional justamente quando esteve no Tricolor da Vila. Paulo tem grande rodagem por equipes do sul do Brasil e já atuou pelo Rio Branco, Pelotas, 15 de Jaú, São Joséense, Santa Catarina e pelo Nação, que foi seu último clube. Nós vamos estar sempre de olho nas movimentações dos times da Paraíba no mercado de transferências. Se você quer ficar por dentro de todas as informações sobre o futebol estadual, basta nos acompanhar aqui e não perder nenhuma atualização no blog do Márcio Rangel.